já pensou você está atrasado para encontrar sua gata, seu gato e o celular mostra que tem um engarrafamento gigante, deu ruim? liga para cancelar o encontro? não, senta na calçada e chora? também não, chama um táxi voador, parece coisa de filme mas cara, na boa o projeto está prontinho para ser testado em singapore no ano que vem e eu vou te contar como é que funciona essa parada, bora lá! Ei Next Trunks, Peter aqui, sim, eu sei que agora você deve estar se perguntando, como assim Peter? o que isso tem a ver com o canal? não, não é sobre quadrinhos, cinema, desenho animado, anime, nada disso ainda bem que você perguntou jovem macebo, se você não perguntou eu estou fazendo pergunta por você, acontece que desde que eu fundei esse canal o propósito sempre foi trazer conteúdo energético variado, sim o foco sempre foi e sempre vai ser em personagens, super heróis né, mas no começo do canal a gente chegou a fazer vídeos de astronomia e a galera até curtiu muito, eu lembro direitinho, e desde então a gente nunca mais trouxe um tema variado para o canal, então hoje nessa nova fase do canal ok, eu queria estrear esse tipo de vídeo diferente, falando sobre tecnologia que é uma das minhas paixões, eu espero de verdade que vocês curtam, então assim, desde que eu era garoto né, já tinha esse papo de que ia ter carro voador no futuro, pô sempre quis esse carro voador né, que a gente não ia mais se preocupar com engarrafamento, agora eu estou aqui né, burro velho, burro velho não, burro chopper né, e ainda não tem um carro voador no céu, cadê? eu olho pra cima e só tem jurubu e pô fazendo cocô na minha cabeça, não dá, que futuro é esse? cadê meu jetpack? cara eu só jogava san andreas por causa do cheat do jetpack, acredito? ia ser até hoje fazer, cadê minhas férias em marte? meu braço de ciborgue? meu pai me prometeu até hoje, cara, não roubou, eu até roubou, não me deu esse futuro, vamos ser honestos, tá meio chato, não tá? ou será que eu só tô no país errado? táxi voador existe mesmo? bora conferir essa história, e antes da gente prosseguir eu queria pedir pra você se inscrever no canal, é muito importante saber que você está aqui comigo todos os dias, vídeos nerdísticos pra você, obrigado de verdade cara, no meu coração, vou lá, vamos lá galera o táxi voador é real, ele se chama Volocopter VC200, o bicho voa mesmo, é capaz de pousar e decolar verticalmente, lógico, no helicóptero não dá, tem que ser vertical né, não precisa nem de pista de pouso pra ganhar a velocidade, ou seja, funciona igualzinho um helicóptero, só que não é um helicóptero, ele foi feito pra você decolar de praticamente qualquer lugar e passar por cima daquele pessoal que está preso lá embaixo no engarrafamento e ainda dando tchauzinho jogando coisinha nele, o veículo não é um carro, ele é tipo um drone gigante sabe, com sim vários rotores menores ligados a um motor elétrico, só que esse drone aqui tem uma cabine onde cabem duas pessoas e você pode voar por até 30 quilômetros sem precisar recarregar, cara na boa isso é muita coisa um progresso gigante, ou seja, dá tranquilidade pra você ir de uma ponta da cidade até outra, sem ligar pra trânsito sinal fechado, vendedor de água mineral, que de maluco dando fechada em você na rua os caras não fazendo sinal de trânsito, o balabarismo, não precisa né cara, a não ser que um dia inventem isso no céu também né, na verdade, na verdade quem conseguir embarcar em um volocópter vc-200 não precisa se preocupar nem dirigir, olha isso rapaz também não precisa dar bom dia pro motorista nem ficar conversando de política né na cabine ainda bem o táxi voador não tem piloto, você entraria? como assim Peter, eu que não entro em bagulho sem piloto, calma, calma jovem mancebo medroso o veículo não é autônomo né, ele tem um operador controlando ele, vendo tudo o que acontece no ar só que o controlador fica sentadinho no escritório dele né, manobrando tudo remotamente como se fosse um videogame, tomara que ele não faça besteira, mas tomara que ele seja bom no videogame que não sou mas você tá lá em cima voando o cara, ah eu vou tomar um cafezinho e esquece, sei lá, maravilha você só entra no veículo, diz o destino e o cara assume a direção lá da salinha com o ar condicionado dele né é mordomia pra todo mundo olha cara, eu aposto que tem balinha nesse táxi aí porque não tem como os caras investirem em tanta tecnologia e não deixarem nem umas balinhas ali pra galera pegar mas o negócio é experimental, inventaram agora, eu que não entro nisso vai cair mimimiimi calma rapaz, para com isso, para cara essa tecnologia não é de hoje os alemães cara, que inventaram esse modelo VC200 eles estão testando isso há sete anos o primeiro modelo, o VC1 era mais feio que bater em mãe, cara mas já voava era basicamente um monte de drone grudado com a bola no meio né cara, e um cara sentado em cima na boa meu amigo, cara, acho que ninguém voava isso aí só o piloto de teste mesmo, e ele estava recebendo para isso né, você vai voar, de graça eu não vou naquele negócio mas pô, VC1 pra VC200 foi um baita do negócio igual as armaduras do Tony Stark né cara pô, tá bom mas desde então a empresa melhorou muito o projeto cara, que agora tem uma cabine reforçada e é tipo super estiloso o projeto conseguiu arrecadar meio milhão de euros que é de financiamento e coletivo em só duas horas de campanha e também atraiu a atenção de várias indústrias de grande porte da Europa o negócio é sério galera, não é aquela bicicleta movida a botijão de gás que meu tio montou no ferro velho não, não tem nada a ver é parada fina lembrando também né, que o aparelho por ser elétrico ele não polui nada e ainda por cima é silencioso os engenheiros que produziram o táxi voador eles juram que ele pode passar voando a 100 metros de você na rua ou do lado da janela da sua casa você não vai ouvir nada imagina passar um helicóptero, você não tá nem sabendo ter alguém em cima de você a empresa que criou o Volocopter vai testar o último modelo pra valer em Singapura a partir do segundo semestre do ano que vem com o apoio do governo local, esses asiáticos são eles tem coragem, não tem problema a ideia é claro né, expandir a oferta do produto pra outras cidades e dar um fim nos congestionamentos já pensou? pensou assim na sua cidade quer aquele engarrafamento todo parado? passando vales em cima da sua cabeça? pô e você lá preso no trânsito vai querer tomar um daqueles né? eu não sei se a solução vai transferir a bagunça do chão pro céu mas vai ser muito da hora fugir dos engarrafamentos pelo céu com preço assim tipo aceitável você consiga pagar, só não vale ter medo de altura né galera? nerd muito obrigado por ter ficado comigo do início ao fim nesse vídeo sabia que você curtia tecnologia, tô falando, você tá aqui até agora deixa o joinha, deixa o joinha pra fortalecer se você quer me dar alguma sugestão no meu instagram o link tá na descrição, ptj do meu instagram pega o celular e me acha lá, live direto, tô fazendo live direto lá não é inscrito nesse canal? que que é isso? clica aqui ó, vídeos todos os dias dois vídeos por dia pra você que curte o mundo nerd obrigado de verdade, até a próxima, fui!